Música Uma ótima noite pra você que tá aí assistindo a gente Vamos chegando! Breno e Juan na área Essa noite vai ser muito mais que especial, tá? Prepara aí! Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueçar Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Você de casa, canta com a gente! Ainda ontem, chorei de saudade E lendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme Que música linda! Que noite incrível, né irmão? Boa noite, gente! Que alegria estar aqui, hein? Começando aquela noite com muita música, muita doação Hoje vai ser incrível, né? Vai ser lindo! Já começaram embalando com música tradicional, clássica Que pega no coração aquela música sertaneja Então você não saia daí que vai ter muito mais E juntos nós vamos embarcar nesse show Nosso objetivo é mostrar o projeto Barco Hospital Papa Francisco Que leva cuidados de saúde As comunidades ribeirinhas da Amazônia E arrecadar fundos para fortalecer e ampliar esse projeto Permitir que mais comunidades sejam atendidas E que as visitas do barco sejam mais frequentes E você pode fazer parte dessa missão Eu vou te contar como Doar qualquer valor, por menor que seja Pode ter a certeza que ele vai fazer uma grande diferença E ajudar a salvar vidas Vamos assistir um vídeo que vai mostrar esse lindo trabalho Quando o barco chegou na nossa comunidade foi uma grande festa Esperança, esperança de dias melhores Foi uma alegria, muitos fogos Chegou a noite e o povo veio pra cá O povo veio receber, todo mundo animado Porque esperança de cuidar da saúde um pouco mais desse povo todo É uma esperança de ter dias melhores Então foi realmente muito, muito, muito gratificante Uma alegria muito grande mesmo pra nós E espero que venha mais vezes E que possa ajudar bem mais pessoas Não só na nossa região Mas como em todas as regiões da nossa grande Amazônia Faça a sua doação e esteja conosco a serviço da vida Que testemunha emocionante Que deixa mais evidente ainda como é importante o trabalho do barco Papa Francisco Agora eu vou pedir pro Breno e Juan cantarem uma música Que eles me contaram que é autoral, meninos Quem escreveu a música? Essa é nossa Foi eu e alguns parceiros nossos lá de Goiânia Que compõem com a gente A gente já tá nesse projeto há muito tempo E a gente resolveu gravar uma coisa nossa mesmo Identidade nossa Produzida, composta por nós Vamos mostrar pra vocês agora Que delícia Vamos lá e no show Olha só Você vê o estado que eu tô Tô bebendo fiado num bar Nos stories que ela postou Nem deu pra ver onde é que ela tá Quem me vê conversando sozinho Deixa a boca pra me criticar Mas não sabe a dor que eu tô sentindo De amar quem não quer mais me amar Tô sofrendo mas posso explicar Apaixonado era eu Emocionado era eu Por alguém que eu tanto amei E que hoje me chama de ex Apaixonado era eu Emocionado era eu Por alguém que eu tanto amei E que hoje me chama de ex Apaixonado era eu Apaixonado era eu Emocionado era eu Por alguém que eu tanto amei E que hoje me chama de ex Essa nossa Apaixonado era eu Parceiro Bom demais hein Adorei Aposto que todo mundo agora vai grudar Apaixonado era eu Vai sim A galera de casa que tá acompanhando a gente aí também Tá convocada aí lá depois Na sua plataforma preferida de áudio Pra curtir muito o Breno e Juan aí né Com certeza Vamos curtir muito o Breno e Juan Essa noite vai ser animada por vocês E tenho certeza que todo mundo vai adorar Porque além de música boa A gente também vai contar histórias Compartilhar vivências E ajudar a entender Como o trabalho do Barco Hospital Papa Francisco Muda a vida das pessoas Vamos conhecer mais uma história O barco é um milagre Eu acredito que é o milagre da multiplicação Isso materializado E nós Juntamente com toda a tripulação Com toda a equipe profissional do barco Estávamos ali dando os nossos cinco pãezinhos E isso se multiplicou de uma forma Que foram mais de cinco mil atendimentos Nesta jornada né Nessa expedição que foi a centésima Manter este projeto é de suma importância Para que mais pessoas sejam alcançadas né Então quando a gente entende Aquela forma como Jesus andava E olhava para aqueles desprovidos E pede para que façamos o mesmo É não deixar que eles continuem esquecidos E não deixar que se percam Que fiquem sem atendimento Então toda a doação é bem-vinda Porque é uma engrenagem muito grande né Então é um barco É todo equipamento Tudo Eu fiquei impressionado Quando eu vi Quando eu vi lá Os exames E a qualidade dos exames Que eram feitos Como por exemplo mamografia E tantos outros Dentro do barco E aonde que esta pessoa Teria acesso a isso Se o barco não chegasse até eles Manter isso Mesmo que seja de longe É saber que o evangelho está sendo concretizado Faça a sua doação E esteja conosco a serviço da vida Depois de ouvir o Padre Laerte Eu tenho certeza que você ficou Com vontade de ajudar o projeto E é bem simples É só usar a chave Pix Que eu vou falar agora para vocês Aproveita para anotar Ou já abrir o app do seu banco E fazer a doação É 11-976-82-9708 Ou acesse o site Ajudeobarco.com.br E descubra outros jeitos de ajudar Além disso Depois que você fizer a sua doação Você pode escanear esse QR Code Que está aparecendo aqui do lado Ele vai te levar ao WhatsApp do Barco Hospital E lá você receberá uma mensagem especial E exclusiva do Frei Francisco Que é o responsável por essa obra incrível Então não deixe de doar Mas agora eu quero ouvir música Mas antes eu quero saber de história Os meninos, os irmãos sertanejos Que vieram do Tocantins Sim, é o Tocantins Os tocantinenses mais goianos Que vocês vão ver Na telinha de vocês aí Porque a gente é do Tocantins Mas a gente praticamente só nasceu lá A gente foi para a Goiânia Eu tinha 3 anos Ia fazer 4 anos Tinha 7 anos O Juan já tinha 7 anos E a nossa família foi inteira Do Tocantins para a Goiânia E a gente acompanhou Mas a gente Eu e o Juan Tenho até mania de falar Que embora a música Viva na nossa vida Desde quando a gente nasceu Porque o Juan já cantava Com 3 anos de idade O pessoal já parava Para ir lá na roça Onde a gente morava Para ver ele cantar Tentar comprar o talento dele Então foi o Juan Que te despertou Esse talento musical O Juan começou Na música antes de mim Porque o Juan Ele já tocava na igreja Quando eu me atentei A cantar também Aí eu comecei Com um grupo de pagode Na escola Mais por hobby Brincadeira Por brincadeira E aí foi Por incentivo De um primo nosso Que trabalhou com a gente Até deve estar assistindo A gente aí O Jerry Que depois de muitos anos Ele falou Não, vocês tem que montar Uma dupla Vocês são irmãos Vocês estão na terra Do sertanejo E tem tudo para dar certo Lá em Goiânia O cenário Até a época Era bem fechado Para outros segmentos Era mais sertanejo Então ele falou Vocês tem que montar uma dupla Você sai desse pagode aí O Juan pode continuar Tocando na igreja Mas assim Eu vou Vou ajudar vocês aí Para vocês começarem Com a dupla Aí nós falamos Com aquele medo Com aquele receio Eu tinha um apego Com o meu grupinho De pagode Que eu tinha na época E aí ele falou Não, fala o seguinte Eu marquei um show Para vocês Já está marcado E agora vocês se viram Vocês ensaiam aí Algumas músicas O show é em tal lugar Num barzinho lá Na nossa região mesmo E está marcado Para vocês Tem 30 dias Para aprender aí De lá para cá Começou Breno e Juan Que na época Que na época Era até outro nome Quero saber Essa curiosidade Porque a gente sabe Que dupla sertaneja Sempre muda o nome Qual que era o nome Antes O Juan não mudou O Juan você continua Você está ali autêntico Juan Carlos e o Arley Era Juan Carlos e o Arley Vou dizer que seria difícil Falar o Arley E o Juan Não ficaria Às vezes que é do interior Não ia dar muito certo No começo O pessoal já falou para nós Por que vocês não mudam esse nome Meu apelido é Lelei É um apelido de infância Que me acompanha Os caras falaram Põe Juan e Lelei Eu falei Não Lelei é muita bagunça Ia ficar muito sonoro O Juan e Lelei O povo não vai achar Que nem é sério Não vai achar nem que é sério Esse projeto A gente defendeu Esse Juan Carlos e o Arley Por uns 8 anos Quase 10 anos Quase 10 anos Então é recente Que vocês estão Como o Breno e o Juan Pós-pandemia Pós-pandemia O pessoal falava Muda esse nome Esse nome não é comercial É difícil de falar A gente estava no show O locutor Juan Carlos e o Wesley E errava o nome Juan Carlos e o Wesley E aí depois Com muito custo Acho que a pandemia Ela trouxe Ela teve o seu lado Bom também E aí na pandemia A gente muito tempo Sem poder cantar Sem Vendo Vendo o quanto isso Fazia diferença para nós Porque até então O Juan trabalhava Eu tinha uma loja também Então a gente tinha A música como um segundo plano ali E na pandemia A gente entendeu O quanto isso era importante Para nós Então a partir do momento Que liberou as coisas A gente falou Cara, agora a gente vai viver 100% da música Aí o Juan saiu do serviço Eu vendi minha loja E a gente dedicou mesmo Então assim A gente tem 13 anos de carreira Mas vivendo esse sonho Intensamente da maneira Que tem que ser Acho que a gente tem Uns 3 anos Uns 3 anos só E a gente agradece Porque vocês cantam muito bem Breno e Juan É bem melhor Do que qualquer outro nome Agora a gente já acostumou Vocês estão de parabéns Já acostumam Já divulga Tocantins Goiana Para o Brasil inteiro Aproveita que a audiência Da Rede Vida Registramos a marca Agora é Breno Já oficial E inclusive a gente gravou Um projeto Um DVD recente Que a gente mostrou A música para vocês Apaixonada era eu Que se chama Breno e Juan Do Garavelo para o mundo O Garavelo é um setor Que a gente começou A cantar lá em Goiânia Aparecida E a gente decidiu Intitular o projeto Com esse nome Porque é realmente Isso que tem acontecido E é esse o nosso intuito Nosso projeto Então vamos escutar Música boa Vamos E ajudar Quem tanto precisa Que é o barco Com certeza Quem está acompanhando Assistiu Tudo que foi mostrado E pôde entender A dimensão desse projeto Porque a gente já conhecia E vendo aqui Ao vivo A gente entende A importância disso Cara Que projeto incrível A gente fica É o dedinho O dedinho de cada um A contribuição Que faz a diferença Não é nem tanto valor É você ajudar O pouco de cada um Se torna muito O pouco de cada um Vamos de moda Então parceiro Vamos de música Essa é apaixonada demais Galera de casa Que está acompanhando aí Já faz a sua doação Vamos bombar esse projeto Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir Que eu não durmo assim Falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos E os momentos Que felizes Nós passamos Se morrer E eu morrer Junto comigo Vem assim ó E ao dormir Sozinha estiver Em seus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Desse amor E depois dessa música romântica Que toca o coração Te convido para doar A fazer a diferença E o bem Use a chave Pix Vou pedir para os meninos Pedirem doação Para o barco Para a gente Gente vamos reforçar A importância né Sozinho a gente não chega A lugar algum Então a sua ajuda É extremamente importante Para que esse projeto Atinja mais pessoas Ajude mais pessoas E a chave Pix é 11976829708 Ou acessem o site também né Ajudeobarco.com.br Tenho certeza que essa música romântica Embalou os corações E todo mundo vai querer ajudar E para reforçar essa ajuda A gente vai ver um outro testemunho A vinda do barco O hospital Papa Francisco Para nós Tem sido muito louvável Porque há uma necessidade Muito grande De assistência Aqui na nossa região E essa vinda É muito mais do que louvável Nós queremos agradecer Todas as equipes Que fazem parte Por ter vindo Tendo essa visão Essa iniciativa De vir até nós Para suprir essa necessidade Que nós temos aqui hoje Eu mesmo fui atendido Aqui no barco né Aqui no navio E uma parte odontológica E depois eu tive que tirar Um cisto aqui Muito bem atendido Um hospital realmente Itinerante Mas com equipamentos De primeira linha De primeira qualidade Atendimento excelente Valeu a visão Valeu essa iniciativa Quem dera Que tivesse mais oportunidade Mas eu tenho certeza Que a gente vai ter Mais oportunidade Dessas como essa Fico agradecido com eles Faça a sua doação E esteja conosco A serviço da vida Pessoal o barco faz 22 expedições por ano Praticamente uma a cada 15 dias Em 2024 o barco hospital já passou por várias comunidades E eu vou pedir para o Brano e Juan contar para vocês quais foram São várias comunidades Alveiro Porto de Mós Almeirim Óbidos Terra Santa Belterra Itaiatuba Alenquer Juruti Faro Senador José Porfírio Vitória do Xingu Monte Alegre Curuá Prainha E até o final do ano Serão muito mais Serão mais seis expedições Mas para isso Para essas expedições acontecerem E para o barco poder viajar pelas águas doces Desse nosso Brasil maravilhoso A gente precisa da sua ajuda Para levar saúde, atendimento e dignidade Para o pessoal da região Ribeirinha do Amazonas Então aproveita para doar Eu vou falar a chave Pix aqui para vocês 11976829708 Ou pelo site ajudeobarco.com.br Se você quiser saber mais informações Sobre o barco Papa Francisco Ou sobre todas as instituições que o lar ajuda É só apontar sua câmera para o QR Code Que aparece aqui na nossa tela E para animar você Animar nosso show maravilhoso Vamos de mais música com Brenny Juan Maravilha, maravilha Vamos cantar, né parceira Oh, paixão Segura, meu povo Desde já agradecer você que está fazendo a sua doação Você que ainda não fez Dá tempo, hein Vamos para cima, né parceira Falar de amor agora com Brenny Juan Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Você de casa canta assim, ó Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida O Barco Hospital surgiu da inspiração de Deus No coração do nosso querido Papa Francisco Que ao visitar o Hospital São Francisco no Rio de Janeiro Durante a Jornada Mundial da Juventude Perguntou a mim Vocês estão na Amazônia? Eu disse não E ele carinhosamente Tocou no meu rosto E disse assim Então devem ir A partir daquele momento Me intrigou Assim Internamente E eu fiquei me questionando Questionando Para onde que eu vou? Como eu vou chegar agora Na região amazônica E dizer, olha, eu estou aqui Quem precisa de alguma coisa Enfim Mas Deus Não faz nada pela metade Tudo é inteiro E tinha um bispo Ali Que também é frade franciscano De Óbidos E ele disse Assim, olha A Santa Casa de Óbidos Está em ruínas E ela precisa de você Imediatamente Fomos para a Santa Casa de Óbidos Da Santa Casa de Óbidos Fomos para a cidade de Juruti No Hospital 9 de Abril Na Providência de Deus E de lá Sentimos a dificuldade Das pessoas Chegarem até o hospital E de repente Pensamos assim Vamos fazer um barco Que vá até as pessoas Naquele momento Estava bastante comentado A fala do Papa Francisco Queremos uma igreja Em saída Falei, olha só O barco que vai Até as pessoas Que vai ao encontro Dos mais necessitados Então aí nasce O lindo Maravilhoso Espetacular Sensacional E tudo que é de bom Nesta vida Que nós chamamos De barco hospital Papa Francisco Dado o nome do Papa Contra a vontade do Papa Mas eu disse assim Será Papa Francisco E é muito Muito importante Porque as pessoas Quando o barco chega Diz assim O Papa está aqui Então é o Papa Na situação Dessa missão Chamada barco hospital A ideia É que O barco hospital Ele tenha O maior E o melhor Plano de saúde Do Brasil Aonde você faz a consulta Aonde você já faz Os exames imediatamente Se necessário Cirurgia Você já realiza A cirurgia Você fica internado Você faz os curativos E acima de tudo Você recebe Almoço E você recebe Os medicamentos O barco não para Ele tem um custo Um custo fixo E é este custo fixo Que vem ao encontro Dessa doação Porque ele não desliga Porque se ele desligar Os equipamentos Vão perdendo a qualidade Então ele não pode desligar E não desligando Ele tem que estar ativo 24 horas por dia Então O barco Ele depende Dessa doação Para ele continuar navegando Depende Depende Exclusivamente depende Para que Ele possa Sair Aí Atendendo as pessoas Faça sua doação E esteja conosco A serviço da vida Voltamos com o show solidário Em prol da associação Lar São Francisco Nosso objetivo hoje É mostrar o projeto Barco Hospital Papa Francisco Que leva cuidados De saúde As comunidades Ribeirinhas Da Amazônia E quem alegra Nossa noite A dupla Breno e Juan Meninos Contem pra mim Quem inspirou vocês Eu sei que o Juan Inspirou o Breno Mas quem te inspirou Juan Olha Os meus pais Meus pais A minha mãe Meu pai cantava Meu pai já teve Dupla sertaneja Então eu cresci Escutando eles cantarem E tal E como artista Eu tenho Inspiração Em Zezé de Camargo Luciano Inclusive a gente Conheceu ele aqui Milionário Zé Rico Tem umas duplas Bem assim Antigas Que me inspiravam muito Inclusive A aprender a segunda voz Então Eu cresci E essas pessoas Me inspiraram Como que é cantar Com o ídolo Na verdade A gente não chegou A cantar Mas a gente chegou A conhecer E tal Ficar bem próximo Mas nós já cantamos Com alguns ídolos Também Porque A nossa raiz musical Ela foi formada Zezé de Camargo São nossos ídolos Maiores Zezé de Camargo Luciano Mas a gente escutou muito Leandro Leonardo João Paulo Daniel Chitãozinho Chororó Christian Ralf Jean Giovanni E aí a gente teve a oportunidade De Há dois anos atrás Cantar lá no jantar Jantar show Com Jean Giovanni Participamos com eles No palco Já conhecemos Cantamos com De Paulo Paulino Dos mais atuais Com o Fred Fabrício O Edbrito Samuel É sempre uma experiência Muito boa Cantamos no No último jantar Agora recente Com o Lourenço Lorival Então assim Foi uma aula também Porque faz parte Da nossa criação Da criação Dos nossos pais Então assim É uma aula De sertanejo Gente O jantar Que o Breno Está falando É o jantar Em pró-associação Exatamente Em pró-associação Exatamente Então vocês conhecem Bem de perto Todo o trabalho maravilhoso Que o Frei Francisco E a equipe de voluntários Trabalhadores Realizam em prol Das pessoas A gente Já tem uns três anos Que a gente tem participado De perto disso E assim É gratificante Gratificante fazer parte Ver o quanto isso ajuda Pessoas O quanto isso salva vidas E cada dia A gente se apaixona mais Por esse projeto E a gente se dispõe Sempre para eles Quando precisam A estar lá participando A doando nosso show Também para eles Para fazer parte Porque para a gente A gente mais ganha Do que doa No final das contas É um presente para nós A graciar Aquelas vidas Com o nosso dom É sempre bom E quanto mais você conhece Esse projeto Mais você se apaixona E eu agradeço Hoje a oportunidade De vocês estarem aqui Embalando nosso show Com um propósito Tão lindo Que é ajudar O barco Papa Francisco É nada mais justo Que usar aquele dom Que Deus nos deu Para também É ajudar pessoas A graciar Então assim É a gente se sente honrado Em fazer parte disso Então vamos animar Esse show Que música Que vocês separaram Agora para a gente Como a gente falou De ídolos Chitãozinho e Chororó É um clássico Para a galera de casa Então vamos lá Essa todo mundo conhece Vai cantar com Breno e Juan Para ficar lindo Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Vem assim ó Como se meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Você de casa Vem assim ó Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Ai que lindo Essa marcou Essa é uma clássica Essa não pode faltar Em nenhum show do Brenner Essa eu tenho certeza Que tem chororô Na hora do show Porque alguém lembra De um amigo que marcou De uma amiga que marcou Aí no passado É impossível né É impossível cantar essa E alguém não sofrer Ou pelo menos não lembrar né Mas uma sofrência De vez em quando é bom Faz parte Faz parte Tem que liberar meu coração Gente idealizado pela Fraternidade São Francisco de Assis Na providência de Deus O Barco Hospital Papa Francisco Foi inaugurado oficialmente em 17 de agosto de 2019 Na cidade de Belém O Hospital Flutuante tem uma estrutura moderna E conta com o trabalho e a dedicação dos voluntários Então vou convidar você de casa O Juan O Breno E toda a equipe Para conhecer um pouquinho mais dessa história Você vai para lá Procurando exercer a medicina Entregar um pouco Para aquelas pessoas Que a gente sabe que não tem muito acesso A uma medicina de qualidade Poder doar o seu tempo Para estar lá Durante essa semana Lá no Barco Hospital Vale cada minuto vivido De um paciente excepcional Síndrome de Down Que ele apareceu no consultório oftalmológico Com uma lesão de pálpebra Na hora eu vi que era um tumor de pálpebra Então você acaba mudando Mudando vidas E se esse barco não estivesse lá Quando seria feito um diagnóstico desse Quando essa pessoa ia poder ter Correr atrás da saúde De uma coisa tão séria Faça sua doação E esteja conosco a serviço da vida Que bom que tem pessoas como o Dr. Gustavo Tantos voluntários que deixam suas casas Seus consultórios Para fazer o bem Para uma região Que se não fosse o barco Não teria atendimento Quantas histórias nós vimos hoje De pessoas que nunca tiveram acesso à saúde Ao cuidado E hoje tem graças ao barco Por isso que é importante esse programa É importante a participação de vocês Para reforçar Que o acesso à saúde Ter uma oportunidade de se cuidar Que muitas vezes para a gente é simples Para aquela região não é nada simples Então a gente precisa da ajuda de vocês Da doação de vocês Para que esse projeto do barco Continue a navegar Continue a atender tantas pessoas Continue a ajudar Então vou falar o Pix para vocês Pega a nota Já abre o app do seu celular Do banco Já vamos doar Qualquer valor, gente Qualquer valor é importante Para ajudar quem tanto precisa 1197-682-9708 Ou pelo site Ajudeobarco.com.br E não esqueça de seguir também No Instagram, tá? Arroba Barco Hospital Papo Francisco Lá você vai poder assistir vários depoimentos Como os que acabamos de ver Se emocionar E saber Como é importante A sua doação Para o barco Não parar Vamos de música, meninos? Vamos de música Enquanto a galera já Entra lá no site Já digita o Pix aí Faz a sua doação Por menor que seja Vai ser muito importante para nós E nós vamos cantando aqui para vocês Simbora, então Existem dois tipos de pessoas Não é ficada A que eu te amo junta A que eu te amo separa A vida do solteiro É uma loteria Nessas madrugadas A gente nunca sabe Quem tá postando o coração A gente, por exemplo Achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim Não, não Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Sala de batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Sala de batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara A tara dela Era só fazer E eu fui falar Que amava Depois dessa música Que embala A gente vai fazer o que? Embarcar junto com você Para conhecer mais histórias E vidas unidas Pelo propósito de ajudar o próximo Conheci pelo Instagram O projeto Tive o exemplo de um colega Que foi o barco De forma física Tenho uma estrutura muito boa Em relação à parte humana Foi sensacional A gente foi extremamente Bem recebido Acolhido E do ponto de vista De trabalho mesmo De exercer A minha função Como oftalmologista Foi muito gratificante A gente tem contato Com pacientes Com as mais variadas Doenças Ou até mesmo Exames rotineiros Então a gente consegue Fazer uma avaliação Um diagnóstico Uma prescrição Um encaminhamento O paciente chegou Com queixa aqui Ah, eu vim fazer um óculos Porque a minha visão Está embaçada E quando eu fui examinar Eu percebi que o olho dele Estava perfurado Tinha um corte Estenso no olho dele E ele não tinha tido Essa noção Ele achou que estava embaçado Por conta de questão De grau E a gente foi conversar Ele tinha sofrido Um trauma Há alguns dias Ou seja, o senhor Estava perfurado Há alguns dias Um milagre Assim, não tinha infectado A sua doação Ela é fundamental Para a gente poder Continuar esse projeto E conseguir levar Esperança Saúde Qualidade de vida Para locais Que nem sequer Imaginavam Isso Antes do projeto Do barco Faça a sua doação E esteja conosco A serviço da vida Em cada expedição São realizados Em média 5.500 serviços É muita coisa Como a doutora Vitória Contou para a gente agora Nossos doadores Recebem todo mês Uma cartinha Com números detalhados Informações Das expedições Mais recentes Então, entre em contato Pelo nosso WhatsApp Para receber Mais informações É só apontar A cama do seu celular Para o QR Code Que vai aparecer Aqui na tela E ajudar o barco E também pode doar Através do Pix Né, meninos? Isso aí Pode doar pelo Pix Que vai aparecer Também na sua tela O número é 119-7682-9708 Né, irmão? Ou pelo nosso site ajudeobarco.com.br Maneiras de doar É o que não falta, né? Tem o QR Code na tela Tem o Pix Pelo site Inclusive lá pelo site Você também fica sabendo Como é que funciona Esse projeto E eu tenho certeza Que quando você conhecer Mais detalhes É impossível Você não querer ajudar Por mínimo que seja Sua doação Com certeza E é tão bonito Ver o relato Dos voluntários Como eles também Se transformam Eles vão lá Para cuidar Mas eles saem Transformados Vivenciando aquela realidade Sabendo que eles ajudaram Pessoas que não tinham Como se cuidar Não tinham acesso Então Para esse barco Continuar É importante Que as pessoas ajudem Mas também é importante Que as pessoas ajudem Escutando uma música boa Com certeza Vamos lá então Vamos ajudando também Sebrana e Juan Para vocês Faz a sua doação Vamos curtir Muita moda boa Essa história De um novo herói Cabelos compridos A rolar no vento Pela estrada No seu caminhão Cravado no peito A sombra de um dragão Vem assim Vem assim Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Lua nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Que delícia Moda boa Música boa Fala verdade Você está aí em casa Ouvindo um som gostoso Uma música boa Até anima Anima pra doar Anima pra ajudar Porque o nosso show Solidário em prol Da Associação Lar São Francisco Está mais especial Porque tem o Breno Tem o Juan Mas principalmente Porque tem você Que está com a gente Curtindo esse show Se emocionando com os relatos E temos mais testemunhos Pra vocês A gente fez 364 procedimentos Odontológicos Entre extrações Limpezas Restaurações Em cinco dias Em duas dentistas A gente fazia todos os atendimentos Desde crianças A idosos Eu me encontrei na profissão Estando lá Eu pedi pra Deus mesmo Se fosse pra eu estar lá Eu queria estar Se não fosse Eu iria desistir realmente Da profissão de ser dentista E foi lá que Eu vi que Deus dá o dom Pra cada pessoa Fazer o seu Tudo que a gente usou lá É tudo da melhor qualidade Nem as clínicas Hoje que eu trabalho Não usam As marcas O material que eles utilizam No barco A esterilização É impecável Tudo é impecável O projeto é incrível Foi a maior experiência Que eu tive na minha vida De poder ajudar as pessoas De poder ver A vida de uma forma diferente Aquelas pessoas Elas não tem recursos Elas demoram horas Pra elas chegarem Então é muito importante A doação Da população Pra fazer com que Esse projeto Se mantenha vivo Faça sua doação E esteja conosco A serviço da vida Depois de ouvir Esse testemunho Que reforça A importância Dos voluntários Do atendimento E da presença Do barco Eu vou pedir Pro Breno e pro Juan Apresentar Quem acompanhou vocês Pra embalar Esse show maravilhoso De hoje Com certeza Vamos começar Pelo nosso baterista Fred Beluso Na sanfona Tá com a gente Hoje nosso parceiro Josué Juan E eu O Breno Que não é Breno Que não é Breno Que não era Breno Que não era Breno Mas hoje é Breno Se você perdeu O comecinho do programa Depois você pode Revê-lo no Youtube Só conta essa fofoca Aqui pra gente É Vocês vão ter que entender Vai ter que voltar lá Pra saber Por que que não era Breno Seguir vocês Nas redes sociais Ah Importantíssimo né Que você tá aí de casa Fazendo sua doação Curtindo Cantando com a gente Já segue lá Arroba Breno e Juan Dessa moral pra nós Facinho de achar gente Vocês vão ficar por dentro Das músicas Dos shows De todo o nosso trabalho lá Coisa linda Vamos aproveitar Já que os meninos Falaram em doação Vamos doar Vamos ajudar o barco Qualquer valor É importante O meu pouquinho O pouquinho deles O seu pouquinho Vai fazer Ó Um montão Que vai fazer com que o barco Continue navegando Ajudando E chegando a lugares Tão distantes Vou falar pra vocês A chave Pix 11 97 682 9708 Ou pelo site Ajudeobarco.com.br Esse projeto é incrível Muda vidas E devolve a dignidade Para as pessoas E tem uma pessoa Que é responsável Por tudo isso O Frei Francisco Belotti Presidente da Associação E Fraternidade São Francisco de Assis Na providência de Deus E o Frei Francisco Mandou uma mensagem Especial pra gente O barco O barco não para Ele tem um custo Um custo fixo E é este custo fixo Que vem ao encontro Dessa doação Ele não desliga Porque se ele desligar Os equipamentos Vão perdendo a qualidade E não desligando Ele tem que estar ativo 24 horas por dia Então o barco Ele depende Dessa doação Para ele continuar Navegando Depende Depende Exclusivamente Depende Para que ele possa Sair Aí Atendendo as pessoas Faça sua doação Esteja conosco E esteja conosco a serviço Da vida Muito obrigada Frei Francisco Para quem tem um prazer O privilégio de conhecer O Frei Francisco Ele é aquela pessoa Que preenche o ambiente Com a paz Com a generosidade Que ele transporta Transborda Sobre os olhos dele Sobre as palavras dele Ele é uma pessoa Iluminada A gente olha para ele E acha que a gente consegue Enxergar o amor Em pessoa Gratificante Só conhecendo Para ver A dimensão E a grandeza Daquele ser humano De tudo que ele faz Pelas pessoas Inclusive A gente teve a honra De cantar com ele Convidamos ele Para cantar uma moda Com a gente No último jantar show Então assim Foi incrível E poder conhecer Ele pessoalmente Isso é gratificante Mas para quem não pode Conhecer pessoalmente O Frei Francisco Você pode conseguir Ouvir uma mensagem Do Frei Escaneia agora O QR Code Que aparece aqui do lado Ele vai te levar O WhatsApp Do Barco Hospital E você já pode contar O que está achando Desse nosso show solidário E ainda Receber uma mensagem Muito especial Do Frei Francisco Olha que emocionante Nesse Brasil enorme Rede Vida Chega para todos os cantos Às vezes as pessoas Querem conhecê-lo Não tem oportunidade Pode receber essa mensagem Conhecer mais Sobre esse projeto Incrível Foi uma honra Estar aqui hoje Com vocês Estou muito grata Por vocês Principalmente Para quem ficou Acompanhando a gente Conheceu mais Sobre esse projeto Que atende Uma região Que carece Tanto Tanto De cuidados E ainda bem Que tem pessoas Como o Frei Os voluntários Que estão lá Dispostos para ajudar Mas a gente Precisa ajudar também Nós que agradecemos Muito gratificante Estar aqui hoje Participando Quero mandar um abraço E um beijo especial Também para a galera De Goiânia Que está lá Acompanhando a gente Obrigado Obrigado pela participação De vocês Eu tenho certeza Que tem muita gente Doando Assistindo a gente Nesse momento Então obrigado Pelo carinho de vocês E a gente reforça Façam as suas doações Tamo junto Obrigado pelo carinho Obrigado Ana Obrigado pela recepção Obrigado gente Pelo carinho de sempre Mas a gente vai terminar Com música linda Para embalar a sua noite Nosso agradecimento Continue sabendo mais Sobre as obras Entre no site Siga no Instagram E aproveite Para dormir Olha o som De uma música boa Tchau, tchau Vamos para cima? Simbora sim Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado pelas doações Quem ainda não fez Vamos cantar essa moda Para dar tempo Tá bom? Obrigado meu povo Deus abençoe a vida De cada um Obrigado pelo carinho Viajando pra mato Grosso aparecida Do tabuado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda Pequena Por Deus Confesso Desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias Apaixonado Fique com Deus Faça sua doação Obrigado pelo carinho Beijo no coração De você